Shalom Alem, nos diz a escritura, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Vivemos dias de terror. Os mísseis atravessam os ares, os parapentes cruzam por sobre as muralhas. As rajadas de tiro ferem inocentes, matam homens, mulheres, crianças e idosos. Tudo tem nome de uma suposta religiosidade, quando na verdade o que não se reconhece é a legitimidade de um povo defendido pelas escrituras, conforme as palavras da Torá. O que se tem contra é a nação em sua existência, quando Deus chamou os descendentes de Isaac para serem luz e anunciar a redenção, a remissão, expiação e salvação de todos os povos que se apegam à árvore da vida. O profeta Isaías diz em suas palavras, Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, e sim vinde, comprais sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Eterno nos dá instrução no que diz respeito à vida, o encontro com a eternidade, que o Eterno nos fala do alimento sem preço, nos fala do amor, do mantenimento, da sustentabilidade, de beneficências a Davi. Em relação a Davi, o Eterno jurou que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria dele o Mashiach para o assentar sobre o seu trono. Jurou em sua santidade. Mas, será que estas promessas nos vêm à mente nestes dias de conflito e derramamento de sangue? O profeta Isaías diz também a nós, Ouvi-me, vós, que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara. De quem temos Isaac, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. A pergunta é, nestes dias de introspecção, que pessoa reflete o teu caráter? Que conduta exemplifica para a humanidade, como um legado de adjetivos, o teu procedimento? O livro da Brito Carachá nos diz que, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Mashiach, do Filho do Homem. A pergunta é, vivemos dias diferentes daqueles? A tua vida reflete uma conexão estreita com o Criador? Donde vivemos a alegria de nos colocarmos como descendentes de Isaac, a quem a promessa fora feita? A nossa conduta, a nossa vida é espelho para que outros possam ter um encontro com o patriarca, encontrar a promessa e, principalmente, a redenção, como viu Abraão no dia em que estava para sacrificar Isaac? E Yeshua disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Este dia se faz presente em tua vida e na minha. O Cordeiro que tira o pecado do mundo morto desde a fundação deste, te traz vívida memória e exemplo de vida para que a tua luz ilumine a muitos que almejam a eternidade e ressurreição. Estes são momentos de introspecção. Esta é a oportunidade para que cada um de nós questione. Tenho eu batido a porta? Tenho eu buscado pelo caminho? Tenho eu tido prazer nos mandamentos do Eterno? Tenho eu vivido uma vida em santidade que agrade o Eterno que planejou desde a fundação do mundo uma vida no Jardim do Éden para a minha existência? Qual o teu procedimento? Antes de salvar as pessoas, mediante tua opinião e o desejo de teu coração, é importante que, quanto a ti mesmo, carregues não somente esperança, mas a certeza da vida para o amanhã. porque se não estivermos em nós mesmos, cientes de que a salvação nos tem alcançado, e que estes dias, mesmo representando terror e morte, não nos afeta em temor, porque temos segurança e alegria na salvação pelo cordeiro, de que valeria a vida? É importante, sim, orarmos pela paz dos nossos irmãos em Israel, mas, antes de tudo, carregar em nossos corações a certeza de que o Senhor que não dorme guarda Israel, daquele que assegura a entrada e a saída de nosso povo, também é o que nos guarda e nos mantém em mesma esperança diante de nossa conduta e de nosso viver em santidade. Que o Eterno possa nos manter fiéis. E que o nosso testemunho seja também uma prece que alcance com esperança o coração daqueles que do outro lado do oceano sofrem os dias de agrura e aflição. Mas, como diz o salmista, ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seja a tua vida, o teu proceder, o teu testemunho, sinais de dignidade, de confiança, como aqueles que se juntam aos valentes. Porque sem a luta destes heróis, o mundo perece. Mas a nossa força está naquele que abençoa Abraão. Shalom Alehem. Lechitraot.